Bem-vindos a mais uma aula, mais um encontro com vocês aqui. Eu não sou a pessoa mais positiva do mundo, eu acho que nem estou classificado entre os dez mais. Eu sempre fui uma pessoa muito negativa, muito negativa, principalmente quando quando as coisas estavam dando tudo errado, uma coisa atrás da outra. Muita negatividade, muita desanimação, nem sei se essa palavra existe, mas está existindo a partir de agora. Tudo é assim, tudo se inicia assim. É, exatamente. Mas chega um momento da vida que às vezes você, se você consegue, ou alguém, ou algo, faz você tentar adotar uma atitude positiva em relação aos problemas, ou seja, mesmo você tendo problemas, mesmo dando tudo errado na sua vida. Se você consegue adotar uma atitude positiva, ou seja, virar a chave lá na sua mente, encarar as coisas de maneira, de maneira positiva mesmo, dando tudo errado, é impressionante como as coisas começam a mudar. Parece que quando você muda por dentro, você consegue mudar para fora. As coisas que estão fora do seu controle, você parece que não tem controle nenhum, né? Se o carro estraga, se acontece uma doença, são coisas que você não tem controle. Mas quando você muda internamente, isso você tem controle, né? Você mudar o seu ponto de vista, mudar o jeito de encarar a vida, até as coisas externas, elas acabam, elas sofrem mudanças com essa sua atitude positiva. Então, antes de mudar o externo, muda o interno. Vamos trabalhar dentro de nós essa atitude. Começar o dia bem, começar o dia de maneira positiva. Eu não sou especialista nisso. Estou dando uma dica de algo que aconteceu comigo. Eu não sou ainda uma pessoa exemplar nesse sentido. Mas o pouco que eu consegui mudar, mudou muito, muito, muito na minha vida. Às vezes a gente cruza os braços porque simplesmente acha que nada vai mudar, né? Mas está faltando mudar aqui, ó. Virar a chave aqui. Quando a gente vira a chave aqui, as outras coisas começam a funcionar, começam a dar certo, pode ter certeza, gente. E vocês, vocês estão aqui aprendendo técnicas, estão aprendendo técnicas mesmo, né? A palavra é essa. Certo? Essa parte vocês podem ficar tranquilos que vocês vão aprender de verdade. Vocês vão aprender vender. Mas tem coisas que vão envolver você aí mudar o seu mindset, você ter uma atitude positiva, começar o dia bem. Isso vai influenciar no modo como você vai atender as pessoas, vai influenciar no modo como você vai fazer suas campanhas, se você vai fazer com carinho ou não. Isso influencia. Então, a nossa atitude mental influencia bastante. O Sidney está até fazendo uma oração ali agora. Pessoal, como é que foi ontem para vocês? Contem aí para nós. Como é que foi, Fabiano, ontem para você? Então, meu amigo, até agora não caiu nenhuma notificaçãozinha ali de venda finalizada. Bastante gente, sim, né? Tem muita gente que eu converso, muitas promessas, tá? Depois eu vejo, alguns boletos foram feitos, gerados, né? Tranquilo. Hoje nós vamos falar sobre outra coisa que pode influenciar nas suas vendas. Troca de cidades. Certo. Quando trocar de cidades? Bacana. O preço do lead é apenas um parâmetro que a gente analisou no primeiro dia. O preço do lead de vocês está muito bom, muito bom. Mas tem um segundo parâmetro, que é se a cidade é boa ou não para vender. Então, não adianta ter leads se não tem vendas, ok? Quando você tem leads, muitos leads, muitos leads e não tem vendas, existem dois motivos. Um é o seu atendimento, que não está bom, por isso que você não vendeu. Mas tem um segundo motivo. A cidade ali, por diversos fatores, como o dia de pagamento, ou tem outros detalhes também que a gente vai analisar. Faz com que as pessoas... Faz com que, nesse momento ali, a cidade não está preparada para comprar. Talvez não seja o momento ideal de vendas ali para aquela cidade. Você faz até um bom atendimento, explica que é pago, tem todos ali os detalhes, mas, infelizmente... Infelizmente... Agora sim, agora de certo. Eu tive dois casos que foi em relação a isso. Só dá, tá? Hoje eu só vou conseguir pagar tal dia, porque meu orçamento já foi, as despesas, tá? O que eu fiz? Eu não dei dados dessa pessoa e disse, olha, no tal dia eu ia ter contato. Muito bem. Nesse caso... Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Estamos, estamos. Deu para ouvir, de boa. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pausar a cidade. Você vai pausar essa cidade e vai substituir ela. Quando que eu pauso uma cidade? Quando você já teve um gasto suficiente aproximado do seu CPA. Vamos dizer assim, quanto que eu posso gastar numa cidade? Você pode gastar o valor aproximado do seu CPA. O CPA... Já tem uma aula explicando o que é CPA. Quem aqui já viu essa aula do CPA? Sabe o que que é? Eu já vi já, só que ainda não calculei, não. É o custo por aquisição. Quanto a gente está pagando por um lead, né? Isso. O lead é uma coisa. O preço que você pode pagar pelo lead é uma coisa. O CPA... Pode falar. É, você dá resultado adquirido ali, né? O CPA acho que vai dar até 20 e poucos reais. Quem gostaria, quem gostaria de mostrar aí, não se importaria de mostrar a sua conta da Hotmart, para a gente aprender a calcular o CPA. E aí a gente aprende agora. Que tem algumas vendas. Quem já fez algumas vendinhas e não se importaria de mostrar aí? Posso mostrar minhas? Só que eu estou pensando lá, não sei se tem como. Pode ser. Então, eu vou liberar aqui. Você pode compartilhar a sua tela, então. Vamos lá, vamos lá. A gente saque lá na secretaria. É a dispensa do Igor. Ah, tá. Depois do domiciliar. O sub botou errado lá. Acho que ele botou licença, mas não é licença não. Depois do domiciliar foi perdido. Está sofrido. Está conseguindo ver aí? Estamos conseguindo ver. Está aparecendo aí a custa assistente logística. Isso. É, Bertão. Você usa aí o seu celular para fazer tudo ou você tem computador também? Eu faço no computador, porque eu estou no trabalho agora. Ah, não. Está tranquilo. Alguém de vocês aí não tem computador? Você trabalha usando o celular? Se tiver, responda aí no chat, por gentileza. Muito bem. A gente quer anotar o seu celular. Vamos anotar aí. Coloque aí, por gentileza, o mês passado você teve vendas? Mês de julho? Mês de julho, sim. Filtra aí só pela data de julho, então, por gentileza. Isso. Até dia 31 ou dia 30, tanto faz. Tá bom. Aplicar, show de bola. Primeira coisa, a gente quer saber quanto que você ganha por venda. E não, não teve não, juro não. Foi agora em agosto mesmo. Não, então não tem nada não. Pode colocar lá, então, agosto. Coloca até a data... Até... Hoje é dia 11, né? Coloca até dia 8, por gentileza. Até dia 8. De um dia 8. Eu vou explicar por que dia 8, pessoal. Porque dia 9, que foi ontem. Se ele teve alguma venda no boleto, ainda vai cair, vai pagar hoje. Beleza, 145 reais. É o que você ganha. Ontem foi 10, né? É, não, eu digo assim, até o dia 8, porque dia... Tá. Dia 8 é a data que já fechou, entendeu? A data... A partir do dia 9 ainda tá aberto. Beleza, você ganhou 145 reais e 13. E quantas vendas você fez? Vamos descer aí. Dois. Duas vendas. Então, vamos descobrir, primeira coisa, quanto que você ganhou por venda. Pode deixar aí aberto ainda, por gentileza. Abaixa aí pra gente ver a taxa de conversão de boletos. É, 100% porque só foi um boleto, né? Isso, foi um boleto e um cartão. Beleza, show de bola. Muito obrigado, viu? Já vai dar pra gente ter uma base aqui. Então, peraí. Deixa eu agora... Bruno, CPA, então, é o custo que eu paguei pra efetivar a venda, né? Na verdade, esse CPA que a gente vai calcular aqui, é um pouco diferente. Ele tem... Envolve você saber o quanto que você ganha por venda e envolve saber a taxa de conversão de boletos. Então, são dois dados que você precisa ter. Taxa de conversão de boletos e... Tá. Taxa e o quanto que você ganha por venda. Deixa eu pegar aqui só o... Abrir aqui o tablet. É, então, nesse... Isso aí já é o parâmetro pra decidir o que manter o não, né? Da cidade, certo? Sim. Agora, quem realmente não teve venda alguma, não há esse primeiro parâmetro aí da matemática. Aí, nesse caso, já pode pausar de vez, então. Não, eu vou te dar uma base inicial. Nós vamos... Quem não tem como calcular, tem uma base inicial, que aí eu vou dar uma média, certo? Vamos fazer uma média. Peraí. Eu vou lá fazer o teste também. Mas, mãe, eu tô aí, mãe. Ele vai essa porra toda, ele vai essa porra toda. Ó, o chão hoje tá com o chão. Ele juntou outros, aqueles que eu ia dar uma cabeça. Recolher bem. Muito bem, gente. É um segundo. No exemplo aqui... No exemplo aqui... Nós tivemos 145,13. 145,13. Ele teve duas vendas, certo? Ou seja, dá quanto? 145,13 por 2. 145,13 por 2. Ele ganhou 72,56 por venda. Ok? Então, esse é o ganho por venda. É a média do que ele ganha por venda. Claro que esse número aqui, ele vai mudar com o tempo. Com o tempo, ele vai atualizar esse número, ok? Nós estamos trabalhando com o que tem, certo? Quem não tem, quem não tem, vai trabalhar em cima do preço de 97 reais. Mas, a comissão que você ganha num produto de 97 reais. 97 reais menos 9% da Hotmart, menos 1 real, vezes 0,6. A sua comissão, pra quem tá começando, vai trabalhar em cima do número 52, tá? Vou colocar aqui até de outra cor, pra não atrapalhar. Quem não tem esse número aqui ainda, que não vendeu nada, vai trabalhar em cima do número 52,36. Esse é o ganho por venda. Ganho por venda, tá? Ou seja, cada venda que você faz, você ganha em média 52,36. No caso aqui, foi o Everton, né? Que mostrou pra nós, ele ganha 72 reais e 56 centavos. Muito bem. Só que ele não ganha a cada aquisição, a cada compra lá, que aparece no Facebook, ele não ganha 72, por que não? Porque entre essas compras tem boletos. E nem todo boleto é pago. Então, eu não posso dizer que toda compra... O que é compra? Pro Facebook, todo boleto impressa é uma compra, certo? Lá no Facebook, não aparece lá compras, o número de compras? Então, lá cada boleto que aparece também vai ser caracterizado como compra. Então, vamos dizer que compra é toda aquisição que acontece, seja ela boleto, cartão. E venda, nós vamos falar que venda é aquela compra concretizada. É aquele boleto que foi pago, é o cartão que passou. Então, isso se chama venda. E compra se refere a tudo, ok? Tudo. Então, o meu ganho por venda, tá? Não é meu ganho por compra. O meu ganho por venda é 72,56. Agora, eu preciso saber o seguinte. Quanto que eu posso gastar por cada compra? Quanto que eu posso gastar por cada compra? Qual é o máximo que eu posso gastar? Essa é a pergunta que a gente vai fazer. É o seguinte. Pra gente saber quanto que a gente pode gastar por cada compra, a gente precisa saber a conversão de boletos e taxar esse ganho por venda pela taxa de conversão. Então, nesse caso aqui, 72,56 é o meu ganho por venda do Everton vezes taxa de conversão do boleto. Lá tá 100%, mas a gente não é besta de usar 100% como base. Como ele só teve um boleto e uma venda, vai estar 100%. Nesse caso, quem não tem ainda, quem não sabe a sua taxa de conversão de boleto, vai trabalhar com 30%. Porque essa é uma taxa razoável e padrão aqui do portal, 30%. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero saber quanto que é 30% de 72,56. Então, se eu fizer a conta aqui, 72,56 vezes 0,3, eu chego ao resultado de R$ 21,76. esse é o meu CPA, esse é o meu custo por aquisição máximo. O que é máximo? Quer dizer que lá no Facebook, lá no Facebook, naquela coluna lá de custo por compra, custo por compra, eu não posso passar esse valor aqui. Por quê? Porque se eu estiver pagando mais de R$ 21,76 por compra, eu estarei tendo prejuízo. Prejuízo. Ok? Se eu estiver ali com um valor aproximado de R$ 21,76, eu também não vou estar tendo prejuízo, mas também não vou estar tendo lucro, porque eu só vou estar empatando o meu orçamento. Se eu estiver pagando ali R$ 21,00, eu vou estar ganhando R$ 0,76, por assim dizer. Então, eu só estou empatando. Certo? Então, esse é o CPA máximo. Eu não posso gastar mais do que R$ 21,76 por uma compra. Ou seja, cada cidade aí, no caso do Everton, ele pode gastar no máximo R$ 21,76 para ver se sai uma venda. Se não sai uma venda, ele finaliza a cidade. Ok? Aqui no nosso exemplo de 52, quem é que não tem venda ainda vai trabalhar com o número de 52,363,0,3? Vai trabalhar com R$ 15,70. Ok? Bruno, mas como você mesmo falou, o meu custo por compra não pode passar de R$ 15,70, porque eu vou ter prejuízo. Certo? Depois que você começar a ter suas vendas, você não vai trabalhar com R$ 15,70. Você vai trabalhar com o valor abaixo para você ter margem de lucro. Então, por exemplo, quem tem R$ 15, você vai atualizando os seus números. Certo? Por quê? Quando você atualiza os seus números, essa margem aumenta. Se antes você tinha 30% de conversão e se você melhorar para 40%, por exemplo, esse número aqui, ele aumenta. Então, você vai aumentando a sua margem para ter mais lucro. E se você conseguir dominar aqui no Facebook um CPA menor, você também aumenta a sua margem de lucro. Certo? Então, isso aqui é apenas um norte para você trabalhar. R$ 15,70 é o nosso norte. Para quem está começando, R$ 15,70 é norte. Por que eu estou falando isso agora? Eu não falei desde o começo. Porque vocês precisam ter leads. A princípio, eu acredito que poucas cidades gastaram mais do que R$ 15,00. Porque nós tivemos dois dias e o seu orçamento foi dividido entre as cidades. Então, hoje nós vamos fazer análises aí para ver quem é que está aproximadamente aí de R$ 15,70. E a gente já vai fechar, começar a finalizar as cidades. Ok? Vamos começar aí. Quem é que pode compartilhar aí a sua conta de anúncios para nós, por gentileza? Ô, Bruno. Sim. Neste caso, R$ 15,70 seria, por exemplo, para estes dois dias ou apenas para um dia? Total. Valor total. Valor vitalício. Ah, tá. Valor desse período que a gente está, então? Desde o início da campanha. Aí você vai analisar por cidade. se aquela cidade gastou mais de R$ 15,70. Se você quiser até compartilhar a sua conta, a gente pode fazer uma análise juntos. Deixa eu só voltar a tela aqui e já compartilho. Quem é que gostaria? Quem é que poderia compartilhar também a sua tela para a gente poder? Eu estou compartilhando a minha conta. Beleza, então. Se quiser dar uma olhada na linha depois, pode ser também. Show. Já se prepara aí. Então, vamos lá. Eu vou pedir o acesso. E aí você permite aí, por gentileza? Então, hoje eu acabei começando um pouquinho errado. Porque as que eu trabalhei ontem e anteontem, eu havia pausado elas. Sem problemas. Sem problemas. Vamos lá. Vamos analisar juntos aqui agora. Pode deixar que eu vou mexer. Agora, a nossa análise não vai ser por dia. Vai ser vitalício. A gente quer saber o quanto a gente já gastou no total. Então, nós vamos colocar aqui o máximo na data. Colocamos o máximo. Essas aqui são todas as cidades que você já fez. Certo? Essa cidade aqui já passou do valor de R$15,70. Então, essa cidade, se não teve compra, se não teve compra, realmente você fez certo. Você pausou ela. Está vendo? Não deu compra aqui para você. Embora duas pessoas chegaram a entrar na página ali de cadastro, de compra, né? Perdão, na página do checkout. Duas pessoas, né? Inclusive, teve uma que até abandonou. Interessante, interessante. E você já falou com essa pessoa? Sim, eu fui lá na ferramenta lead do portal lá e enviei a mensagem usando a cópia de lá do portal. Legal. Estou aguardando a resposta dela. Aqui está dizendo que você tem uma compra. Evidentemente, deve ser aquele boleto, ok? Deve ser o boleto, né? Na realidade, eu tive uma no cartão e uma no boleto. E o boleto já está pago. Ah, tá. Então, aqui não está computando uma das compras, né? Era para estar computando o boleto. Ah, tem um detalhe. Lá na Hotmart, vocês viram que tem a opção de vocês desmarcarem a opção boleto. Eu não recomendo. Na hora de você configurar lá o pico... Não vamos desmarcar, não. Não vamos desmarcar, não. Entendeu? E nesse caso aí, é importante a planilha, né? Igual, por exemplo, para ele não cair uma de cartão, mas aí você já tem a planilha no Excel, você já acompanha o curso do seu CPA por lá também. Exatamente, Ademir. Exatamente. Já, já, inclusive, a gente vai fazer isso. Olha só o caso... Bruno, mas nesse caso aí, o fato de não estar aparecendo, por exemplo, poderia ter sido... Por eu ter feito a compra pelo cliente, como ele não conseguiu fazer por lá, ele me passou os dados dele... Pode ter sido. Eu usei aquela estratégia que você menciona, de usar uma guia anônima e gerou o boleto para ele. Exatamente. É isso que pode ter acontecido. Aí seria bom você saber de qual cidade foi, né? Não foi de Barra do Bugris, não, né? Eu não cheguei a olhar a cidade dele. Eu vou verificar isso depois. Não, tranquilo. Não, isso a princípio... Mas eu acho que não é de Barra. Certo. Eu acho que ele não é de Barra. Então, pessoal, além de olhar o preço dos leads, vamos olhar também o quanto a gente gastou numa cidade. Você fez muito bem aqui, Barra de Bugris. Você finalizou aqui, você... Deu R$18,62, não deu compra, certo? Você finalizou, ok. Tá bom. Você fez certo. Agora, nesses outros casos aqui, a princípio, não. Por quê? Porque você não gastou aqui um valor aproximado do seu CPA, certo? E os leads aqui estão baratos. Então, lembra que agora nós já temos dois parâmetros para analisar se vamos finalizar ou numa cidade. Nós temos o parâmetro do custo por lead, que nós estamos trabalhando na casa de R$1,00, ok? E nós estamos agora trabalhando no parâmetro do CPA. Nosso CPA é R$15,72. Se você gastou R$15,72 e não teve compra, você pode pausar a cidade, mesmo que o lead esteja barato. Então, você teve muitos leads, não conseguiu converter, não tem problema. Pausa a cidade. Você já gastou ali. Chegando nos R$15,00, já pode pausar. Agora, veja a diferença nesse caso aqui. Aqui, você já teve uma venda. Certo? Poderia sair mais vendas. Então, aqui já não era interessante você pausar. Por quê? Porque, além de você ter uma venda abaixo dos R$15,00, você também está tendo leads abaixo de R$1,00. Então, ele está abaixo dos dois parâmetros. Entendi. Que é o custo por lead e o custo por compra. Aí, o que acontece? Quando a cidade começar a gastar R$10,00 e não sair venda, você vai ficar de olho. Certo? Você começa a ficar de olho para ver se vai continuar com aquela cidade ou não. A mesma coisa aqui. Aqui, você não precisa pausar porque deu mais de R$1,00. Porque você só gastou R$1,38. Se der mais um cadastro, esse número aqui já vai cair pela metade. O que você vai fazer é ficar de olho. Porque você gastou pouco. E essa cidade aí, ela está rodando duas horas e meia, mais ou menos, também. Exatamente, exatamente. Certo? Mas essas outras aqui, estava te dando lead barato. Então, não compensava ter pausado. Ok? Então, pessoal, qual que é o parâmetro? Nós aprendemos na segunda-feira o primeiro parâmetro. Lead abaixo de R$1,00. Esse lead abaixo de R$1,00, pessoal, também é um parâmetro que muda. O valor de lead de R$1,00 muda também. Só que a gente vai aprender depois isso. A gente não vai aprender hoje. Vamos aprender depois. Vamos certo. Certo? Isso é só um parâmetro para quem não tem nada. Para você que está começando, você vai trabalhar com lead de R$1,00 e com CPA de R$15,00 e R$72,00. R$15,00. Vamos arredondar, né? R$15,00. Lead de R$1,00 e CPA de R$15,00. Está aproximando de R$15,00? Não teve venda? Então, pausa a cidade. Lead está mais caro que R$1,00? Pausa a cidade. Claro. Não nesse caso aqui, porque você só gastou em R$38,00. Está no começo. Dá para esperar um pouquinho. A mesma coisa também, se você tiver aqui uma venda... Imagina o seguinte. Alto Paraguai, você teve uma venda a R$5,97. Com R$5,97, você fez uma venda. Perdão, desculpa. E aí, você começa, continua gastando nessa cidade. E aí, não sai mais vendas. O que acontece? Esse custo por venda vai ficar mais caro. Ele vai aumentar. R$6,00, R$7,00, R$8,00, R$10,00. Quando tiver os R$10,00, ou seja, quando ele está se aproximando ali do seu CPA máximo, você vai colocar essa cidade aqui de olho. Você vai ficar de olho nela. Gastou R$11,00. Não teve compra? Pausa a cidade. Por quê? Eu percebi esse aumento mesmo, porque o custo da compra no Alto Paraguai, ela saiu por, salvo engano, R$1,18. Foi bem baratinho. Depois que entrou esses outros vídeos aí, aí ele subiu o custo de compra aí mesmo. Entendi. Mesmo assim, não tem problema, porque você tem margem, né? Você fez uma venda, lembra? Quanto que você pode gastar por compra? Você pode gastar R$15,00. Então, se bem que você deixou gastar mais um pouco, não digo que você agiu da maneira errada. Você teve uma venda, um e pouco, e deixou gastar mais. Ok. Tudo bem. Mas você tinha mais gordura para queimar. Não tem problema. Você está no começo. Mas ao passo que você vai ganhando mais experiência, e você vai tendo mais gordura para gastar, é bom você deixar. Por quê? Para você ter menos trabalho na parte de campanhas, em colocar novas cidades, toda hora estar trocando de cidade, e se concentrar no atendimento. Certo? Entendi. Pessoal, deu para entender aqui, então, essa análise aqui? Vocês viram que na segunda, a gente só estava se baseando pelo custo por lead. Hoje, vocês estão aprendendo a se basear pelo custo por compra. Certo? Ou o valor gasto, ele não pode passar do seu CPA máximo, e você não ter compra, ou se você tiver uma compra, esse custo não pode passar de R$15. Você não precisa esperar chegar exatamente a R$15 para tomar uma decisão. Você fica de olho. Fica de olho, vai analisando, até o momento ali que você, não, já esperei demais, né? Eu tive uma compra com R$1, já gastei aqui, por exemplo, R$10, e não teve uma segunda compra? Vou pausar. Ok? Por mais que o lead esteja barato, mas se chegar no limite do CPA, a gente pausa, né? Exatamente. Exatamente. Não importa. O lead é um primeiro dado, certo? E aí, agora você já tem um segundo dado para analisar. E aí, não se resume aí isso, pessoal. Vocês vão aprender mais coisas. Isso aqui é um processo. Vocês estão melhorando. E aí, isso vai evitar de gastar dinheiro, né? Você não precisa ali gastar muito dinheiro numa cidade. Agora você já sabe que você não precisa gastar ali mais de R$15 para pausar uma cidade. Esse é o seu máximo. Tá? Hein, Bruno? Sim. Foi bom você comentar sobre o ganho médio por venda do portal, esse valor de R$52, que se pegasse, por exemplo, com base no ganho médio dessas vendas que eu fiz, esse CPA aí daria mais de R$30. Porque foram duas de... As duas geraram R$213 de comissão. Isso. Mas é aí que entra... Então, mesmo levando em consideração os 30% lá, daria... Subiria muito. Ficaria um CPA praticamente o dobro desse recomendado por dia. Aí que está o ponto. Aquele CPA é apenas um start. Você tem que se basear nos seus. Por quê? Porque... Tudo bem. Vocês que estão começando, vocês vão trabalhar com esse preço de R$15, mas depois, ao passo que vocês forem vendendo mais, vocês têm que trabalhar com os seus números. Porque os seus números, os seus números refletem a sua capacidade de vender produtos mais caros, a sua capacidade de converter boletos acima de 30%. Então, se os seus números mudam, você tem margem maior para trabalhar nas campanhas. E se você tem margem maior para trabalhar nas campanhas, você consegue ali deixar mais tempo, ter menos trabalho, conseguir mais leads, entendeu? Você pode até pagar mais caro no lead. Vamos dar uma olhada. Você teve venda ontem, Ademir? Sim, tive. Tive venda. Pelos dados que eu estava olhando na Hotmart, dá para se considerar que as duas vendas foram ontem. Porque a que eu mencionei que tinha saído referente ao dia anterior, na Hotmart, ela consta que saiu às 5 horas da manhã do dia de ontem. E a outra venda já saiu no final do dia. Eu até montei a... Às vezes, 5 da manhã, 5 da manhã ali, foi o momento que... que a Hotmart... Ah, foi você que vendeu no cartão, né? Então, no fim do dia... Ela vendeu no cartão. Ah, tá. Então, foi às 5 da manhã. Então, não foi no dia 9. No dia 9, então, você não teve nenhuma venda. Não tive venda. Ela estava do dia 10. Então, vamos deixar aqui, ó, zero, zero, zero. Então, você teve aqui, na verdade, prejuízo. Beleza. Ontem, quanto que você gastou ontem? Deixa eu só... Tô só abrindo de novo a planilha aqui, já te falo. Ah, ontem ficou 20 reais. 20,16. 20,16. Quantos leads, cadastros? 25. 25. Então, você teve um CPL aqui, seu CPL aumentou um pouquinho. Boletos, quantos você teve? Um. Um. E teve um cartão? Exatamente. O boleto foi convertido? Foi. Então, você teve duas vendas. A comissão total foi? Duas de 106. 202 reais. 213,13. 213,30. Beleza. Então, aqui, ó. Aqui, eu vou pegar o de ontem, mais... Aliás, não. Tá errado isso aqui. Então, aqui o lucro, na verdade, é igual ao de cima. Só que, na verdade, você ganhou 193 reais ontem. Ok. Você já aumentou o seu valor gasto aí para 30 reais? Ontem, sim. Ontem já tinha aumentado para 30. Show de bola. Show de bola. Você já tinha aumentado ontem? Isso. Isso. E você teve uma venda ontem. Você viu que o seu resultado ontem foi bom. provavelmente aí, pelo fato de você aumentar, embora aqui não está se refletindo. Embora, aqui você gastou 16, depois 20. Já aumentou um pouquinho, né? Tá vendo que você... Exatamente. Aqui, ó, você... Vamos pegar aqui o... O lucro total, né? Lucro total, que é pegar aqui, simplesmente, o de hoje, mais o de ontem. Então, você está tendo um lucro até agora aqui, de 176 reais. Certo? 176 reais. O que você vai fazer? Você está conseguindo lidar com os leads do dia? Está bom para você? Você está conseguindo atender? Sim. Então, aumenta o preço. Por enquanto, nesse período, sim. Porque nesse período, como eu estou de recesso na universidade, então eu consigo trabalhar dessa forma. Mas, entendi. Daqui a uma semana, mais ou menos, vai ficar um pouquinho mais fechado. Então, aproveita, ó, você tem 176 reais de lucro. Pega agora, joga mais 10 reais. Você estava gastando 30, aumenta para 40, tá? Aumenta para 40. Aí, neste caso, aumentando para 40, as cidades que eu tinha pausado com exceção de barra, eu posso voltar? Pode voltar. Todas? Pode voltar. Calcula mais ou menos 10 reais por cidade. Então, 40, você pode ter 4 cidades ativas. De 4 a 6 cidades, tá? 4 a 6 cidades. Você pode colocar 6, porque durante o dia pode ser que você pause, entendeu? Então, começa aí com 6 cidades. Você pode aí ter 6 cidades no dia. E durante o dia, você vai pausando aquelas que, com base nos dois dados que você aprendeu hoje, você vai pausar, ok? E é isso aí. 176 reais em dois dias. 176 reais em dois dias. Excelente, excelente. Muito bem. E bastou duas vendinhas, né? Duas vendinhas. Ou seja, você ainda pode aprimorar seu atendimento. Continuar aprimorando seu atendimento, mas você está tendo bons resultados, né? Um boleto e um cartão 213, foi muito bom. Muito bom mesmo, né? Quem é o próximo aí a mostrar a sua campanha? Eu aqui. Pode compartilhar. Manda. É só você clicar no botão verde. Beleza, já estou usando aqui. Deixa eu achar qual que é a minha... Só um momento, eu vou pegar ali a minha do chimarrão. Voltando, Fabiano. Consegue ver aí? Está de boa. Estamos... Fabiano, show de bola. Fabiano, deixa eu pedir o acesso aí para você. Pedir o acesso, tá? É só você aceitar aí agora. Aí, beleza. Então, vamos lá. Consegue manipular por aí, né? Consigo, consigo. Muito bem. Eu preciso aprender a fazer isso. Aí, como que é isso? Vamos lá. Então, aqui, como você não sabia, não tem problema, aqui você já gastou acima do seu CPA. Vamos ver se você teve resultado. Você não... Você teve uma compra. Mas essa compra... É o boleto que... É o boleto que ainda não foi pago. É. Só que já passou do seu CPA. Ou seja, o máximo que você pode pagar em uma compra, mas, claro, você não sabe, você aprendeu hoje, ok? É R$15,00. Então, aqui, ó. Eu já vou pausar para você, tá bom? Pausar para você. Vamos ver as outras? Engraçado. Ontem, eu... troquei o criativo porque uma só estava com o criativo diferente das duas. E as duas que estavam com os criativos parecidos estavam dando certo. Aí a outra... Ah, até que aumentou aí. Os cadastros aumentaram depois que eu mudei o criativo. Excelente. É isso aí, pessoal. O criativo que a gente ensina para vocês é só uma base. Vocês podem fazer modelos, etc., para poder melhorar. O criativo também influencia muito. Olha, cadastros, R$13,00 e R$4,00. Esse aqui está abaixo de R$1,00. Beleza. Não tem problema. Está bom. Esse aí que não estava indo de jeito nenhum. Esses dois dias só teve um cadastro. Aí ontem eu fui troquei o criativo. Show. Porque é a minha cidade. Eu disse, não, não é possível. Eu ainda vou acreditar. Aí fui lá e mexi no criativo e melhorou, né? Excelente. Aqui em valor gasto, esse aqui já começa a acender, já acendeu a luz vermelha. Por quê? O seu CPA máximo, lembra, é máximo, R$15,00. O CPA máximo, eu olho aí no valor gasto, certo? E também. É assim, primeiro, se você não tem compra, você tem que olhar o seguinte, quanto que eu já gastei nessa cidade? R$8,53. Então, se eu gastar R$15,00 e não tiver compra, eu tenho que pausar essa cidade. Só que, eu não preciso esperar gastar R$15,00. Tá? Não preciso esperar gastar R$15,00. É mais ou menos o seguinte, eu já tive R$13,00 cadastros. Tá. E até agora, nem mesmo finalização de compra. Verdade. Então, já acende a luz vermelha. Talvez seria legal desativar e colocar outra cidade. Ok? Por quê? Porque agora, como você está no começo, não é bom ficar gastando essa reserva. Você tem essa gordura, né? Mas não é bom gastar. Então, você pode pausar também, Liabela. Tá? Embora, termos margem para gastar. Mas, como você está no começo e não teve resultado, vamos ser mais conservadores. Essa é a palavra. Essa daqui, como você mudou ontem, vamos dar uma olhada aqui no preço do Lidia ontem. Ontem estava R$1,05. Vamos ver hoje. Hoje melhorou, né? Hoje já melhorou. Beleza. Já que você mexeu, pode esperar. Não tem problema. Agora, o que você vai fazer é trocar de cidades. E uma coisa que eu percebi é o seguinte. Eu conheci o Ilhabela, já fui em Ilhabela, Ilha Maravilhosa. Quaragatatuba não foi, não foi, mas eu sei que é uma cidade grandinha, não é? Todas essas cidades são cidades do litoral norte de São Paulo, turísticas, enfim. A cidade de Caraguá é a maior cidade. Muda a sua abordagem. Muda a sua abordagem. Pega cidades do interior do estado, pequenas. Você já viu com o pessoal que as cidades pequenas estão dando resultados melhores. Então, já muda a sua abordagem. Quem é que... Espera aí só um momento aqui. Existe full screen. O Ademir. Ademir, as cidades que deu venda lá, eram cidades pequenas? Que cidades que deram vendas lá para você? O Ademir, que já teve duas vendinhas. Cidade com mais ou menos 10 mil habitantes. 10 mil habitantes. Hoje eu estou testando uma com... Não dá nem para considerar a cidade, né? Porque ela tem 1.800 habitantes. Mas vale o teste. Não daria, eu praticamente não. Vale o teste. Esse é o teste de hoje. Essas cidades que a gente acha que não, é que não acontece. Exatamente, Fabiano. Então, olha só. São Sebastião, você não pode... Bruno, posso dar uma dica? Pode. O que eu tenho percebido? Por que dessas vendas com ticket alto? Nessas cidades que eu estou anunciando, são cidades que têm indústria. Em cidades que têm indústria, um dos cursos que tem sido mais procurado aqui é exatamente analista de qualidade ou analista de logística. Pela questão da indústria. Olha que dica legal. E São Paulo é a cidade... Essas cidades ainda devem ter cidadezinhas com indústria, com certeza. Se tem, é São Paulo. Então, dá uma olhadinha aí nessas cidades pequenas. Muda a sua abordagem. Você viu? Cidade grande não está sendo tão legal. Pega as cidades pequenas. Viu, Fabiano? E agora você já tem dois parâmetros para analisá-los. Uma é o custo por lead e a outra é o gasto por cidade. Vamos lá, então. O valor gasto, eu posso considerar que seria o meu CPA? É que aí você está no conjunto, certo? Lá no anúncio, ele aparece o valor gasto total de cada anúncio. Olha lá. As duas coisas você considera? Porque você nem sempre vai ter o custo por compra aqui para você, porque você não teve compra. como é que você vai ter o CPA? Não tem como... Por exemplo, qual é o CPA de São Sebastião? Então, é zero. Compras não dá para misturar, né? Então, você tem que se basear pelo valor gasto. Entendeu? Aqui, ó. Porque suponhamos que em compras aí tivessem duas, né? Então, aí o valor seria a metade, né? Porque seriam duas compras, né? Vamos ver aqui. Vamos imaginar que cada um tivesse uma compra. Aí o jogo seria diferente. Aí aqui eu deixaria pausado. Ativa, perdão. Essa segunda ficaria ativa. Por quê? Porque você teve uma compra abaixo de 15 reais. Então, você deixa ativa. Pode sair mais compras. Aqui você... No caso, você fala aqui, né? Por exemplo, ó. Aqui no meio. Segunda. 8,53. Segunda. 8,53. Se tivesse compra, ativa. Ela saiu... Essa compra saiu... Sairia por 8,53. Isso. Uma compra, 8,53. Ou seja, a metade mais ou menos do que a gente falou aí de 15 reais. Isso. Essa aqui, ó. Você teve uma compra a 29. Pausa. Entendeu? Agora, quando você não tem o CPA, que é o caso dessas duas, aí você tem que ver quanto que você gastou e se esse valor que você gastou está aproximando do seu CPA, que é 15 reais. já gastou mais da metade aqui no caso, né? Já gastou mais da metade. Então, aí você já acende... Você já acende a luz vermelhinha. Você deixa ela de... Fica de olho. Você pode até mudar o nome. Bota um asterístico na ponta. Tipo, você poderia deixar um asterístico na ponta e fica de olho nela. Se ela gastar... Por exemplo, está 8,53. Gastou 10 reais, não teve compra? Opa, então eu vou pausar. Entendeu? Você não precisa esperar gastar os 15 reais. Porém, depois, quando vocês estiverem já vendendo todo dia, aí o jogo muda. Aí você poderia... Aí você começa a se arriscar um pouco mais. Você poderia deixar ali gastar 12 reais, por exemplo. Entendeu? Se o preço do lead ainda está bom, você poderia deixar ali gastar 12 reais. Só que agora você está no começo. Você tem que ser conservador. É que nem investir em ações. No começo, você é conservador. Você gasta pouco. Você vende ação rápido. Eu não pensei em outro exemplo agora. Mas depois, quando você começa a ganhar mais dinheiro, você se arrisca mais. Certo? Você deixa mais tempo. Eu entendo o que você fala. É que você já tem, digamos que, um feeling agostado para isso. Exatamente. Então, você vai enxergar. E a gente vai, ao longo do tempo, a gente vai tendo essa observação. Entendeu? Isso aí, até internalizar, leva um tempinho. Mas eu entendi o que você está falando. Beleza. Por enquanto, vocês vão dar esses dois números. Custo por lead a 1 real. E custo por compra abaixo de 15. Se não tem compra, vê o valor gasto. O valor gasto não pode passar de 15 e não tem compra. Ok? Beleza. Se aqui tivesse duas compras, eu também pausaria. A última, né? A última aqui. Se tivesse duas compras, eu também pausaria. É, já estava ótimo. Duas compras com 30 reais, praticamente. Não, não estava nem bom. Apesar. É. Não estava bom nem ruim. Porque você só empataria. Estaria no teto ali, né? Estaria igual ali. É mais ou menos isso. O que você tem que entender é o seguinte. Cada compra, você ganha quanto? A cada compra, você ganha 15 reais. Imagina o seguinte. A cada compra, você está ganhando 15 reais. É isso. Na prática, é isso. Estaria no equilíbrio. Então, se você tivesse feito duas compras, você só teria empatado. Você ganhou 30 e gastou 30. Então, você não ganhou nem perdeu. Você só empatou. É, aí já pausaria, porque já foi um sinal de vir. Olha, aqui vai dar empate, então é bom parar. Por quê? Porque você já deu margem bastante. Você já teve 48 leads e só fez duas vendas. Então, não é aqui que você vai ganhar dinheiro. Então, você pausa. Entendeu? Perfeito. Ok? Beleza. Se você tivesse duas vendas e tivesse gastado aqui 20 reais, você também ficaria de olho? Estava se aproximando do ponto de equilíbrio. Então, por exemplo, vamos ver quanto que daria aqui. Aliás, vamos imaginar que tivesse três vendas. Então, o CPA aqui estaria 10 reais, certo? Sim. 10 reais. Então, você pode gastar no máximo 5. Perdão, 15. Você também ficaria alerta. Mesmo tendo três compras, você ficaria alerta. Por quê? Porque está aproximando do máximo que você pode pagar por uma compra. Então, você teve três compras, 10 reais cada, você bota um asterisco e fica de olho nela. Se começar a subir de 10 para 12, opa, vou pausar. Por quê? Porque eu já estou começando a perder o meu lucro. Imagina o seguinte. Se você ganha 15 reais por compra e teve três compras aqui, então, você... E aí, o custo está 10? É como se você estivesse ganhando 5 reais por compra. Você está tendo um lucro aqui de 15 reais. Mas aí, começa a aumentar. Começa a aumentar 12, 13. Ele está comendo o seu lucro. Então, você pausa e parte para outra cidade. Quem queria falar aí? Bruno, depois faz um teste na URL dele para ver se o IC está marcando mesmo. Se ele está recebendo esse evento lá da Hotmart direitinho. Aqui. Aqui. Eu acho que 48 cadastros, um é uma finalização só. Mas já é atendimento, né, Cid? Nem sempre a pessoa... Ou você mandou muitos links para essas pessoas de check-out? Não, eu não mando link, não. Eu converso com a pessoa até eu entender que ela está interessada, entendeu? E eu só mando link, realmente, no final, quando a pessoa diz assim, ah, eu vou analisar aqui, eu vou ver e depois eu te chamo. Aí eu vou e deixo o link. Peraí, deixa eu ver uma outra coisa aqui, então. Só um momento. Você pode usar um recurso que está à sua disposição, que é mostrar a página de vendas ali na hora da explicação. Está faltando isso para você. Você pode fazer isso. Lembra ontem que ali, na parte do meio do funil... Deixa eu dar uma olhada aqui. É, se bem que esse aqui não vai adiantar muito. Esse aqui não vai adiantar muito, porque vai refletir as páginas... Vamos ver. Visualização da página de destino... É, não dá para saber ao certo, porque se você mandar aqui, realmente vai ser sempre um número maior. Então, provavelmente aí... Eu queria ver o modelo da sua conversa. Estou curioso. Você se importa de compartilhar? Bruno, me tira uma dúvida, por favor. Sim. Quando você colocou... Você pode movimentar a barrinha de novo lá para a visualização de página? Por favor? Você acabou de colocar? Sim. Por exemplo, a cada lead que chega até a mim, eu sempre procuro voltar na página do curso e ir conversando com ele com base na página do curso. Então, isso implica que se eu tiver, por exemplo, 10 leads chegando no curso Analista de Qualidade, eu vou acessar lá 10 vezes. Isso aí não contabilizaria aí também? Não, porque aqui contabiliza quem viu o anúncio, né? Quem veio pelo anúncio. Ah, tá. Entendi. O fato de eu acessar, então, não... Ah, tá. Obrigado. Ô, Fabiano, você, se você quiser, se você não se importar de ver uma conversa, compartilhar uma das suas conversas para a gente ver, seria bom. Não, para mim também. Sem problema. Posso compartilhar assim. Então, você está com WhatsApp Business aí? Sim, está aberto aqui no meu computador. Você quer compartilhar aí o WhatsApp Business para a gente dar uma olhada? Deixa eu ver aqui. Você vai conseguir ver as conversas aí, né? Só um momento. Bruno, depois, se puder, eu também queria compartilhar uma conversa, porque eu tive 35 leads até agora e nenhuma venda. Eu queria ver o meu atendimento para você me falar o que está errado, o que estou fazendo errado. Tá bom. Combinado. Eu vou ver outra coisa que eu vou fazer por vocês. Eu vou conversar com a Bruna para ver se ela pode participar de uma dessas lives com a gente. Para ela... Só um momentinho. Deixa eu ver aqui. Acho que eu achei aqui. Foi aí? Bruno, eu vou mandar uma mensagem para a Bruna aqui, aproveitando. E aí, de repente, ela está aproveitando o pessoal que está falando nisso, ela pode... É, conversa com ela aí. Às vezes, dá para entrar. Vou chamar ela aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, olha só. Oi, quero saber mais. Ah, tá. Beleza, beleza, beleza. Ela mandou tarde da noite, né? Por isso que ela mandou vários, né? Esperando uma resposta. Não, na verdade, a pessoa quer saber. É um rapaz aí. Ele quer saber de todos. Os três aí mesmo. Provavelmente, ele fez isso porque, olha o horário, vinte e duas e trinta. Tudo bem. Quando você estabelece o horário para você trabalhar, não tem problema nenhum. Se você não respeita o seu horário, ninguém vai respeitar, né? E eu acho que a primeira abordagem poderia ser uma abordagem mais completa. Bom dia, meu nome é fulano. Você não precisa espaçar aqui muito, né? Você pode fazer uma mensagem. Bom dia, tudo bem? Meu nome é fulano, sou consultor do portal Jovem Empreendedor. É um prazer falar com você. Qual que é o seu nome? Você já se apresenta, entendeu? Aqui você não se apresentou, por exemplo. Faltou isso aqui. Você está naquela primeira etapa do funil. Que é você identificar o lead. Certo? Identificar o lead. E engaja. Então, essa primeira parte aqui, você pode resumir mais, tá? Aí, aqui, ó. Quando a pessoa... Depois que você identificou qual o interesse do curso... Aqui faltou um audiozinho. Ó, vou te explicar por áudio como funciona o portal Jovem Empreendedor. E aí, você mandaria o áudio falando o seguinte. Olha, aqui você já sabe o nome da pessoa, né? Você já perguntou o nome da pessoa? Perguntei depois. Ah, tá. Pois é. Antes de tudo, se apresente, pergunte o nome. Primeiro. Por quê? O nome, você vai usar durante a apresentação o tempo todo. Então, aqui nesse momento... Aqui nesse momento, por exemplo, você já saberia o nome. Você já falaria o seguinte. Guilherme, é um prazer falar com você. Você já se apresentou. Nem precisa repetir isso. Guilherme, é o seguinte. O portal Jovem Empreendedor, ela está selecionando algumas cidades para poder oferecer bolsas de estudos parciais. A gente sabe que hoje é difícil conseguir emprego sem qualificação. E o nosso foco... Como é que você sabe? Por causa dos cursos que ele escolheu, você já sabe que o foco dele é emprego, né? Então, você já poderia falar. A gente sabe que hoje é difícil conseguir emprego sem qualificação. Então, o objetivo do portal é oferecer cursos de forma acessível, onde você não precisa pagar a mensalidade, não precisa pagar o certificado, nem os materiais. Você só paga uma pequena taxa de inscrição. Aí, se você me permitir, eu vou explicar agora como funcionam esses cursos, tá bom? E aí, pronto. Espera a pessoa responder. E aí, ela vai usar o argumento. Ah, quanto que paga? Provavelmente, ela vai falar, né? Ou como é que é o curso. E aí, você vai começar a responder as objeções dela. Vamos ver aqui um pouquinho. Guilherme, primeiro, muito obrigado por você estudar no portal Jovem Empreendedor, que é a maior escola. Eu vou estudar, 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 eu vou estudar. Me interessei porque é o mercado de trabalho. A gente pode substituir essa pergunta por outra. Por exemplo, você fez bem aqui, tá? A pergunta também foi legal, mas poderia ser outra. Guilherme, hoje você trabalha, você está estudando. Aí, ele poderia dizer, não, eu estou procurando emprego. Isso é interessante, essa é uma informação interessante. Se ele está procurando emprego, você já sabe onde atacar. Se ele já está empregado, aí a abordagem muda. A sua abordagem já não é emprego, a sua abordagem é salário melhor. Aqui, por exemplo, como a pergunta aqui não foi focada nesse ponto, não deu para saber ainda. Me interessei porque é o que o mercado trabalha mais e pega hoje em dia. Certo, beleza. Obrigado, pessoal. Você encaixa no padrão de aluno, procuramos. Parabéns, tal, tal, tal. Sim, pode prosseguir. Até que não foi uma abordagem ruim, não, tá? Você está desenvolvendo a conversa, está tendo bastante interação, isso aí é legal. Faltou aqui um pouco de gerar valor, a parte de gerar valor. Você está aqui falando das características, certo? Aqui, você está focado mais em características do que o valor do produto. Então, por exemplo, se ele falou que é isso que o mercado quer, você poderia talvez focar aqui em dizer, Guilherme, imagina você receber um certificado como esse e poder colocar no seu currículo. Imagina o peso que isso vai dar na hora de você procurar emprego. Aí você poderia até mandar uma foto de um aluno, talvez, né? Ou a imagem do certificado. Falar assim, ó, Guilherme, você recebe um certificado como esse, esse certificado é válido. Porque, na verdade, o certificado não é uma característica, é um valor. Por quê? Porque as pessoas querem um certificado, certo? As pessoas querem um certificado. Ok, ok. Certo, 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 certo. Aqui, ó, você poderia, na diferença, você poderia mostrar... Você poderia, talvez, mostrar um print dos dois, né? Vai lá, tira um print dos dois planos lado a lado e manda para a pessoa ver a diferença, entendeu? Porque ela vai abrir a imagem e vai ver a diferença. E aí, na hora de mandar o print, você até pode mandar o link da página. Aí você pode até mandar o link da página dizendo, ó, Guilherme, esse print que eu te mandei, eu peguei aqui dessa página, que é o nosso site oficial, tá bom? Todas as informações que eu estou falando também estão aqui, mas eu estou aqui para te ajudar. Certo? Certo. Aqui você pode trocar essa pergunta, essa pergunta fica um pouco direta. Por exemplo, eu poderia ficar... Entendi, obrigado por fazer. Você tem alguma dúvida, Guilherme? Nenhuma. Joem, qual curso vamos fazer sua inscrição? Vou ver ainda, provavelmente o RH. Talvez foi uma pergunta direta. Você poderia dizer, simplesmente dizer, sem problemas, Guilherme, estou à disposição para qualquer coisa. Você pode fazer sua inscrição aqui nesse link. Por quê? Para você não ser aquele vendedor que está ali, tipo aquela pessoa que está em cima, quando você vai escolher uma roupa e o vendedor fica ali em cima. Não. Você só diz o seguinte, fica à vontade, estou aqui para te ajudar. E aí, coloca no grupo. Certo? Coloca ele no grupo. Coloca ele no grupo. Guilherme, eu vou te colocar num grupo onde você vai receber mais dicas sobre o mercado de trabalho. Certo? Eu acho que ali, talvez, você poderia ser mais um pouco compacto. Não precisa ser muito extenso. Certo? Você foi bem, você desenvolveu bem, teve uma boa interação, mas talvez poderia ser mais resumido, né? Pode ser mais resumido. Em vez de enviar muitos textos, para começar, texto, você vê que o pessoal não gosta de texto. É, tem algum, tem, é assim, dependendo do cliente, eu mudo, entendeu, a conversa. Quando é muita informação, manda áudio. Tem vários clientes aí que eu abordei mais com áudio. Tem outros que eu abordei com texto. Por exemplo, às vezes eu mando um áudio, aí a pessoa que gosta de áudio, ela manda áudio também. Porque às vezes ela não manda áudio primeiro, porque talvez se sinta constrangido, alguma coisa assim. Aí eu vou e mando áudio, aí ela manda áudio. Aí, opa, ela gosta de áudio. Às vezes eu mando áudio, a pessoa só escreve. Mas eu não vejo problema em perguntar também, não. Às vezes no início do atendimento, talvez, perguntar, vou te explicar por áudio, né? Você pode ouvir, eu posso te mandar um áudio. Não vejo problema nisso, não. É, ali você, a conversa ficou um pouco extensa, cansativa. Entendeu? Teve, a interação até que foi legal, mas você poderia, se você só trocasse ali o texto por áudio, e talvez, talvez, já seria melhor. Só essa mudança já seria melhor. Porque, cara, quando alguém manda um texto grande pra você, você tem que ler aquilo lá tudo. Agora o áudio você pode ouvir duas vezes, áudio. Texto, você não vê, mas áudio, é mais ou menos assim, texto é 30%. Áudio é 99%, entendeu? Que a pessoa vai ouvir tudo. O texto ali, ela começa a ler a... E no áudio você consegue modular a sua voz, você consegue, através da entonação, da ênfase, entendeu? Claro, que no começo a gente tá aprendendo. Mas você consegue usar gatilhos na voz. Coisa que o texto, às vezes, não transmite. A voz transmite melhor. Então, a primeira dica é mudar texto por áudio. Use áudio. Quando for explicar coisas e existências, use áudio. Entendeu? Especialmente sobre a questão do preço. Use áudio. Áudio é melhor. Aí, depois que a pessoa ouviu o áudio... Uma dica, pessoal. Não desmarca ali a opção. No WhatsApp tem como você desmarcar a opção do... De saber se a pessoa viu ou não a sua mensagem, não tem? Não desmarca essa opção. Por quê? Porque quando você desmarca a opção, a pessoa não te vê. Não sabe se você leu. Mas você também não sabe se a pessoa leu. Entenderam? Você não sabe. Você mandou mensagem, você não sabe se a pessoa leu ou não. Então, não desmarca essa opção do WhatsApp de trabalho. Deixe marcado. E aí, você manda o áudio. Depois que a pessoa ouviu o áudio, aí sim você manda. Pode mandar a imagem. Pode mandar o texto, o link. Entendeu? Então, a primeira mudança seria isso aí. Troque o texto pelo áudio. Vamos focar nessa dica para depois a gente aprimorar? Texto pelo áudio. Já começa a partir daí. Você falou de grupo aí. Eu não criei grupo não, hein? Ontem. Ontem você estava na aula. Ah, ontem eu não consegui entrar. Ah, eu cliquei no link lá e não consegui entrar, não. Ah, de manhã estava. De manhã estava. Ontem de manhã? Estava. Ontem de manhã foi, eu falei. Ah, então provavelmente eu estava atendendo algum cliente e não prestei atenção. Então, ontem eu falei. A aula vai sair, eu acho que hoje. Eu vou postar no YouTube e aviso vocês lá no grupo, tá bom? Quem é que quer compartilhar a conversa? O Joe? O Joe Camargo? Essa aula vai para o YouTube também, né? Vai, vai. Todas estão sendo gravadas. Qual que vai ser o número dessa? Então, uma sequência. Essa aqui é a... Que aula é essa aqui? A quinta? Ou quarta? É quinta. Essa é a quinta. Então, de ontem foi a quarta. Isso. Então, vai estar numerada. Eu posso compartilhar minha tela aqui? Pode agora, meu amigo. Beleza. Obrigado, Bruno. Pelo Fabiano. Vamos lá, Everton. Eu vou mandar aqui o de um de atendimento de hoje de manhã. Beleza. Vamos começar lá do comecinho. Oi, quero farmácia. Oi, tudo bem? Aqui é o Everton. Isso aí é legal, uma mensagenzinha. Você pode programar uma mensagem de saudação. Essa aí eu aprendi ontem com o Sidney. Viu, Fabiano? Você tem um WhatsApp Business, Fabiano? É, sim. Já programa uma mensagem de saudação parecida com essa aí. Oi, meu nome é Fabiano. Eu sou consultor de carreiras do Portal Jovem Empreendedor. É um prazer de atender. Como você se chama? Amanda. Gostaria de saber sobre o curso de atendente de farmácia. É muito prazer, Amanda. Para eu poder atender melhor. Você já trabalha nessa área. Você está buscando uma qualificação profissional. Qualificação profissional. É, poderia melhorar a pergunta aí, ó. Para saber se ela está trabalhando. Se atualmente você está trabalhando ou está buscando o seu primeiro emprego. Ou está em outra situação, se você não se importar. Poderia dizer assim, ó. Amanda, para eu poder te ajudar melhor. Você hoje... Você hoje estuda, trabalha ou está procurando emprego? Certo? É uma pergunta que não vai ofender a pessoa, né? Aí ela vai falar, não, hoje eu estou procurando emprego. Aí pronto, você já matou a charada. Aí você vai trabalhar em cima de emprego. Conseguir emprego. Mandou áudio, beleza. Dá para ouvir o áudio aí? Dá. Pela sua iniciativa. Esse momento que nós estamos passando é realmente a hora certa, viu? E se preparar, se qualificar para as novas oportunidades que estão surgindo pós-pandemia. Agora, só um momentinho, Amanda, que eu vou verificar aqui se ainda temos jogos disponíveis, tá? Para o curso de atendente de farmácia. É. Acho que não precisa mandar áudio para isso. Mas tá bom. Já te retorno. Enquanto isso, dá uma olhada na aula demonstrativa para você conhecer como é o curso por dentro da plataforma. Ó, legal. Isso aí é legal. Isso aí é legal. Embora, antes de falar sobre o mecanismo, lembra que você está aí mais ou menos, você está saindo da primeira etapa e indo para a segunda etapa, que é gerar valor. Você está falando de um mecanismo que é como funciona o curso por dentro. Ainda não seria a hora. Seria a hora de falar em cima de emprego, entendeu? Lá hoje... Entendi. Então, vi que ainda temos oito vagas. Aí você já pulou etapas, né? Você já está aí e já indo para o fechamento. Certo? Antes, posso explicar algumas informações sobre o programa. Você já está mais ou menos partindo para o fechamento. Esse curso é para você estar em busca de emprego, transferência na ofensiva de faculdade, quer realocar. Nosso projeto social tem objetivo, tal, tal. Muito texto, muito texto. Aí que era para você usar o áudio, entendeu? Resumir esse texto em áudio. Beleza? A imagem foi legal. Essa imagem foi legal. Top. É um videozinho, né? E é um... Parece que é um vídeo ou uma imagem, sim? É um vídeo. É um vídeo. Beleza. Show. Você pegou um vídeo lá sobre alunos que já receberam certificado legal. Só que aí tem muito texto. Poderia... Aí que é a hora do áudio, entendeu? Aquele áudio que você mandou poderia ser texto. E esse texto poderia ser áudio, você só trocou. Tá, beleza. Vamos ver. Você tem alguma dúvida? Não? Ótimo. Agora eu vou te enviar um site oficial do curso. Peço que entre nele e assista o vídeo explicando bem no início. Caso tenha mais alguma dúvida, estou à sua disposição. Em vez de mandar ela para o site... A ideia não é mandar a pessoa para o site. A ideia é você dizer o seguinte. Amanda, tudo que eu te falei... Tudo que eu te falei aqui, que eu te expliquei, está nesse site abaixo aqui. Tá? Está nesse site aqui. Se você quiser entrar para você tirar alguma dúvida, fique à vontade. Mas até agora, sobre como funciona o curso, sobre tudo que eu falei. Você pode até mandar um áudio. Essa parte você pode mandar um áudio. Amanda. Eu... Perdão, gente. Amanda. Tudo que eu te expliquei está nesse site. Você pode até mandar um link. E agora você pode partir. Aí você vai perguntar. Você vai perguntar. A conversa encerra ali ou você continuou? Encerra ali. Aí ela já não respondeu mais. Encerra ali. Aí... É, porque você só mandou para o site. Você não deixou um gatilho para ela responder. Então, ela não vai responder. Entendeu? Toda... A pessoa não te deixou... Nesse caso, ela nem te deixou no vácuo. Porque você falou... Está aqui no site. Ela não tem o que responder mais. Então, na verdade, você poderia mandar ali. E a última pergunta, antes do fechamento, é aquela pergunta das dúvidas. Quando a pessoa... Depois que você pergunta se tem dúvidas, você passou pela segunda fase do funil. Agora é o fechamento. Entendeu? Entendi. Agora é o fechamento. Então, a última pergunta que você vai fazer ali, depois de passar pela parte do valor, é... Amanda, você teve alguma dúvida até aqui do que eu falei? Não. Então, agora você entra no fechamento. Beleza, Amanda? Eu vou te falar, então, agora os próximos passos para você fazer a sua inscrição, tá bom? Vou te mandar um áudio te explicando. Aí você vai mandar. Amanda, hoje, se você fosse pagar esse produto, o curso, o valor normal, hoje normal, dele é R$ 599,00. Você vai pegar lá. Só que o objetivo do portal não é esse. O objetivo do portal, como eu disse no início, é que você tenha qualificação preço acessível. Então, você não vai pagar R$ 597,00. E ainda você vai receber mais três bônus. Que é o bônus 1 tal, o bônus 2 tal. Não precisa ser extenso no bônus, não, tá, gente? Só falar. Você vai aprender o bônus 1, aprender a criar currículo, é um curso. Você pagaria nele R$ 59,00, só que ele vai ser de graça, tá bom? O segundo bônus que você vai receber é um curso tal, que você pagaria tanto, você vai receber de graça, e o curso 3, de graça. Só de bônus, você pagaria aqui R$ 100,00 e tanto, mais o curso de R$ 597,00, seria tanto, mas você não vai pagar esse valor. O valor que você vai pagar é apenas R$ 97,00, tá bom? E esse valor é único, Fabiano. Você não paga uma segunda vez, é só você pagar uma vez, tem acesso ao vitalício ao curso. E a forma de pagamento, e a forma de pagamento, eu vou te explicar no próximo áudio. Mas antes, me fala se você entendeu. Aí você deixa no áudio a pergunta. Você entendeu? Me fala se você entendeu ou tem alguma dúvida até aqui. Aí ela vai ouvir o áudio e vai responder. Entendi. Aí ela vai falar alguma coisa. A pergunta que você deixa é sempre para dar oportunidade para a pessoa falar alguma coisa. Se ela tiver alguma objeção na mente, alguma pergunta, é nesse momento que ela vai falar. Aí ela fala, não, entendi até agora. Fala, beleza. Agora eu vou te explicar como é que você vai fazer a sua inscrição. Eu vou te passar o link aqui, depois que você ouvir esse áudio, eu vou te passar o link da inscrição. E você pode fazer a compra no cartão ou no boleto, tá bom? No boleto, recebe três dias, blá, 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 blá. Cartão, você recebe na hora, blá, 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 blá. Qual que você quer pagar, no cartão ou no boleto? E aí você não manda texto, você deixa o áudio. A pergunta está no áudio. Espera. A pessoa vai ouvir o áudio e vai responder. E se ela tiver uma objeção, ela vai falar também. Entendeu? Então o vácuo, na verdade, quem produz o vácuo é a gente mesmo. Porque a gente não está deixando o gancho no final do áudio ou da frase. Certo? Nem sempre você vai mandar para a página de vendas. A página de vendas é uma das ferramentas que te ajuda a vencer objeções. A pessoa está muito desconfiada, a pessoa está tendo dificuldade ali de entender algum ponto. Você pode mandar prints da página de vendas. Em algum momento, você só menciona que isso que você está mandando está ali na página de vendas. Mas nunca mandando a pessoa para a página de vendas. A página de vendas, ela tem o mesmo papel ali das imagens, dos vídeos. É só a maneira de você quebrar objeções. Mas não é para você mandar para a página de vendas as pessoas. Aham, entendi. E aí faltou ali o fechamento. Às vezes a gente tem a impressão de que a página de vendas vai convencer a pessoa melhor do que a gente, entendeu? Se fosse isso, não existiria o método Carvalho e o WhatsApp. Eu ensinaria tráfego direto para a página de vendas. Vocês entenderam? O atendimento de vocês substitui a página de vendas. A página de vendas vocês vão usar só como um auxiliar de vocês. Só isso. Só isso. O WhatsApp funciona melhor que o Carvalho direto justamente em função do atendimento. Exatamente. Tem pessoas aí que compram sem ir na página de vendas, tá? Procurem não usar a página de vendas. Usem só a página de vendas quando você perceber que talvez você precisa ali ver sua modição, a pessoa está muito... É uma ferramenta, está ali na sua caixa de ferramentas. Só use quando necessário. Então imagina que você é um pedreiro, né? Você tem ali várias ferramentas. Tem a colher, tem o alicate, tem... Você só vai usar o alicate ali quando você precisar cortar um fio. Se não tem fio para cortar, você não usa o alicate. Você deixa o alicate ali guardadinho na caixa. Então vocês têm ferramentas. Vocês têm imagens, vídeos. Vocês têm muita coisa. Aquele vídeo, por exemplo, de como é o curso por dentro, é uma ferramenta. Você não precisa usar ele em todo atendimento. Você usa ele quando a pessoa pergunta, ah, mas como é que é o curso? Como é que eu faço o curso? Opa, deixa eu pegar aqui na minha caixa de ferramentas um vídeo mostrando como é que é o curso por dentro. Mas nem toda pessoa vai perguntar isso. Entendeu? Se a pessoa não perguntar como é o curso por dentro, porque talvez ela já saiba como é um curso online. Ela já fez curso online. Ela sabe como é que é. Ela vai receber no e-mail. Então você não precisa explicar isso para ela. Então, vocês têm ferramentas aí na sua caixa de ferramentas. Usem quando vocês perceberem. Surgiu um fio, usa o alicate. Surgiu ali um fio desencapado, usa uma fita adesiva. Eu estou bom nas ilustrações hoje. Cid, eu estou bom nas ilustrações hoje. Não estou, Cid? Você é fera, né? Você está superando hoje. Hoje eu estou superando. Mas eu prefiro os desenhos. Então, usem as ferramentas de acordo com as necessidades. Não precisa usar toda hora uma ferramenta. Senão você fica com as mãos ali, com o alicate, com a mão, e acaba não fazendo nada. Às vezes é só para passar uma fita isolante, só isso. E aí você está com o alicate, com o colher, com tudo ali na mão, e você tenta arrumar tudo e não faz nada. Então, é mais ou menos assim. E print, vocês podem entrar no computador, pegar print, igual quando chegar no valor, printar os dois, porque assim, no celular, quando chega no valor, fica um abaixo do outro. Então, no computador, quando você abre, fica um ao lado do outro. Então, para comparar o valor, não o preço, mas para comparar o valor de um plano, o outro, a diferença entre um e o outro, no computador fica melhor. Então, dá para usar o print também, do computador, mandar para a pessoa. Aí, no final do atendimento, fala, ó, está aqui o site para você confirmar tudo que eu te falei, tudo que eu te falei está dentro do site. Dá para usar dessa forma também. E, só falando em relação às ferramentas, eu coloquei o vídeo lá no YouTube hoje, do LUM, que eu falei com vocês ontem. Que é mais uma ferramenta que dá para vocês usarem também. Eu conheço, eu vou mandar os outros. Show. E é isso. Ferramentas, vocês têm infinitos. O portal, a gente despejou um... É como se a gente fizesse assim, a gente desse assim, umas duas caixas grandes de ferramentas para vocês tomarem, para vocês trabalharem. Agora... Sim, a gente tem muita coisa mesmo. A gente tem, mas o problema, para mim mesmo, o problema é eu, nos casos. Atendimento é um... Se aprende, é óbvio, a gente se aprende. Só que, quando a gente não tem a habilidade ainda, meu amigo, tem que perder agora mesmo, tem que perder agora mesmo para aprender. Se você não tem uma chave de boca certa, você usa aquela chave inglesa, com um parafusinho ali para adequar... Exatamente. ...aquele bitó ali que você não tem. Então, assim, existem várias ferramentas. Você aumentou o corpo fudido. Então, olha só, olha só, existem várias ferramentas. Legal, a gente sabe que existe, mas a gente tem que saber qual usar e qual o momento de usar cada uma. E como a gente está, eu, pelo menos, estou aprendendo agora, eu me perco em qual ferramenta eu vou usar, às vezes eu uso uma que não deveria, e aí vai aprendendo. Daqui a pouco a gente já sabe o que tem que... Mas é isso aqui, vocês estão aprendendo. É um processo. É um processo, já aprendendo. Faz um teste com um amigo aí, uma pessoa próxima, talvez, né? Converse com ela, sabe? Vai mandando o áudio, fala se ficou certo, se ficou, né? Se entendeu, se está claro. Não, mas amiga não dá certo não. Amigo vai dizer que está. Tem que ser alguém que nunca viu a gente. É igual mãe, é. Às vezes eu peço opinião para a minha mãe, ah, está tudo... Não é verdade. É isso aí. Mas já estamos, hoje já estamos melhor que ontem. Com certeza estamos melhor que ontem, né? Se eu falo para um amigo isso aqui, ele vai falar que é pirâmide. É, essas pessoas mais próximas aí, eu não sei não, eu fico com o pezinho atrás. Ah, isso que não dá certo, não sei o quê. Aí já começa, entendeu? Exatamente. Bruno, você quer ver como acontece a conversa? Ô, Joe, manda bala, Joe. Como é que eu faço aqui? Eu clico no share aqui? Isso mesmo, share. Exato. Aí ele vai permitir você escolher uma página aí, uma janela. Escolhi a janela aqui do WhatsApp e perto no share aqui. É isso. Isso, isso está abrindo. Aí, essa daí. É, essa aqui foi uma moça que ligou comigo, conversou comigo ontem. É, eu comecei... Ah, primeiro erro. Hum. Lá em cima, volta no em cima. Sim. Vamos ver se você identificou. Quem identificou o primeiro erro, pessoal? Oi, tudo bem? Com você, eu me chamo. Não está na escrita. Qual o horário? Horário. 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 A pessoa chamou. Ah, entendi. Ele demorou muito. Ele respondeu. 11h26, ele respondeu três horas, é isso? Três e cinquenta-oito. Quatro horas, praticamente. Sabe o que aconteceu aí? Nesse horário aí, eu tinha saído fazer um serviço de banco, que eu tinha que ontem fazer, e à tarde eu tive uma consulta médica. Ah, sim. Não, tudo bem. Às vezes, nem sempre a gente pode atender, mas aí, nesse caso, o que você tem que fazer? No WhatsApp Business, você... Ah, não, meu WhatsApp é normal. Eu não tenho o Business ainda. Por que não tem? Não, eu não instalei o Business. Eu não cheguei a instalar o Business ainda. É como você falou, eu estou em aprendizagem. Ah, sim, sim. Não, beleza, tranquilo. Então, instala o WhatsApp Business, porque ele é igual ao seu WhatsApp normal, você não perde os contatos, você faz o backup, passa para o WhatsApp Business, vai ficar a mesma coisa. E aí, você vai colocar uma mensagem de saudação, e nos momentos que você não puder atender, lá tem como você colocar uma mensagem de ausência, para responder. Falar, ah, no momento, eu não posso te atender, mas pode deixar suas dúvidas aqui, que hoje... Aí, você coloca o horário. Olha lá, hoje, depois das 16 horas, eu volto te atender. Aí, por exemplo, já começa... Aí, você... A chance de venda já cai aí uns 90%, porque você demorou um pouquinho para responder. Não, beleza. Vamos lá. Me chamo... Flaviana. Flaviana. Que nome, hein? Flaviana, sim, mas Flaviana é a primeira vez. Mesmo assim, ela foi uma pessoa até receptiva, né? Ela me perguntou. Não, legal, legal. Mas aí, você já viu que tem ferramentas para você usar que já te ajudariam nesse ponto, tá vendo? Agora, você está aprendendo. Você não sabia que existia. Agora sabe. WhatsApp Business, pessoal. WhatsApp Business. Vi que você se interessa pelo curso sim. Vou passar as informações que tem disponível para você. Ok. Esse curso foi ensinado básico avançado e, no final, você receberá um certificado valido do Brasil. Conhecer as rotinas do seu trabalho, blá, blá, blá. Se você não catapelou nada, está buscando o primeiro emprego. Faltou você saber aí, primeiro, qual é a situação da pessoa? Flaviana, você hoje já está trabalhando ou está procurando emprego? Essa é a pergunta que você vai fazer ali no início para conhecer melhor o seu lead. Criar conexão, conforme a aula de ontem. Aí ela vai responder. Ah, eu estou procurando emprego. Ah, sim, Flaviana. Eu sinto... É uma situação ruim nesse momento, mas tenha certeza que você vai conseguir. Eu torço muito por você e estou aqui para te ajudar. Esse curso, ele é um dos cursos... É um curso bem requisitado no mercado e as pessoas... Qual que é o curso mesmo? Auxiliar de Recursos Humanos. Isso. Toda empresa, toda empresa, ela precisa de um auxiliar de recursos humanos. O RH é um setor indispensável e é um dos setores que tem mais rotatividade. Então, a chance de você conseguir emprego é muito grande, Viana. Flaviana. Aí você... A Bruna está entrando aí. A Bruna está entrando aí, gente! A mestra... Nossa mestra... Salve, salve, Bruna. É... Bom, eu vou pedir para ela entrar aí e a gente faz uma análise juntos. Espera aí. Eu vou até pedir aí. Vai aparecer uma janelinha para você? Um. E agora pode deixar... Isso, pode aprovar. E agora pode deixar que só eu mexo aqui no seu computador? Uhum. Bom, aqui você vai ver que tem os JE. Eu identifiquei, peguei cada... Entendo o perfil e o nome, né? E o JE é quando veio o contato do jovem empreendedor. Beleza, beleza. Show demais. Então, aqui você começou a atacar características e não benefícios. Você foi lá e copiou e colou do portal. Não tem problema pegar do portal. Não tem problema nenhum. Afinal, a página de vendas foi pensada justamente nisso. Só que aqui faltou um pouco... Primeiro, resumir esse texto em áudio. É a mesma coisa que eu falei ali para o Fabiano. E atacar mais a questão ali da necessidade da pessoa. Então, se a necessidade dela é emprego, você poderia atacar ali, focar mais na questão de emprego. Pode falar, o que você ia falar. Então, que nem eu tenho comentário com você. Muitas vezes, na hora de falar, dá uma gageada, né? A gente dá uma enrolada. Aí eu achei melhor usar o texto. E como eu tenho um pouquinho do meu grau de ansiedade, quero resolver lá algumas coisas, eu não queria deixar. Já vi que tinha passado um pouco tempo. Eu já socorri na questão de pegar os textos, os dados do portal. Claro que transformando algumas palavras, né? Não colocando exatamente, porque senão fica uma coisa muito robotizada. Aí, quer dizer, a gente se vira nos 30, conforme pode. Então, entendi. Olha, aqui, novamente, novamente, você mandou ela para a página de vendas. É isso aí. É o que eu tinha comentado com você ontem, na questão de, como que fala? Numa situação de que a gente se sente um pouco e saia justa, aí eu vou mandar para a página de vendas, certo? É, precisa aprender um pouquinho mais nessa parte de diálogo, né? Depois que você manda muita informação para uma pessoa, tipo nesse caso aqui, você mandou um texto grande aqui, várias informações. Aí você poderia dizer o seguinte, até agora, você tem alguma dúvida? aí deixa ela falar. Aí ela vai dizer qual é a dúvida dela. Entendeu? E aí dúvidas são, na verdade, a gente, vamos trocar a palavra dúvida por objeções. Quando ela solta uma objeção, você mata a objeção com uma ferramenta. Certo? Então vamos lá, vamos lá, pessoal. Ah, Bruna entrou. Bruna, Bruna. Você quer que eu já saia da tela? Não, não, pode ficar aí. A Bruna está entrando e a gente vai fazer uma análise juntos. Aqui com a Bruna. Bruna! Minha chará! As minhas cópias não estão das melhores em relação ao do pessoal. A gente se vê nos 30, né? Ô, Joe, fica tranquilo. Isso aqui, isso aqui é um grupo de treinamento. Qual que é a ideia aqui? Isso aqui é um curso que vocês estão fazendo. É um curso, tá? Onde eu me propus a ensinar vocês a venderem todos os dias. Isso aqui é um curso. Então vocês são meus alunos. E vocês estão aprendendo. Então fique tranquilo. Esqueçam, eu não estou falando que você é assim, Joe. Eu estou falando aqui de forma geral. Esqueçam aquela vaidade que a gente pega como adulto que tipo, a gente tem uma cisma de receber um puxão de orelha, de alguém falar alguma coisa do nosso trabalho, do jeito que a gente faz as coisas. Isso é muito, muito ruim para o nosso aprendizado. Então, gente, vamos trabalhar nossa mente para não ter esse problema. Bruna, você está aí, Bruna? 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 Pronto. Eu falando não vi que o áudio estava fechado. Estão me ouvindo? A Bruna entrou, mas... Bruna, acho que seu microfone não está funcionando ainda, Bruna. E agora? Agora sim, Bruna! Gente! Salve, salve, Bruna. Deus do atendimento. Bruna, você é um ET aqui, tá? Você aqui é usada como referência. Toda a nossa referência aqui agora é você, Bruna. Bruna, eu estou aqui fazendo análise das conversas e eu gostaria que você me ajudasse, você me ajudasse a fazer essa análise junto. Eu estou aqui, por exemplo, na conta do Joe, eu estou aqui vendo as conversas do Joe de ontem e você fica à vontade para falar o que você quiser e dar dicas para o pessoal sobre atendimento. Eu estava vendo essa aqui a conversa do Joe? Eu estou mostrando aqui, a pessoa chegou, né? Oi, quero saber mais sobre o auxiliar de recursos humanos. Eu já falei aqui sobre a questão do horário. Ele demorou porque ele teve que fazer ali uma consulta. Aí eu já dei a dica aqui sobre o WhatsApp Business. Então, no WhatsApp Business, se você não puder atender, pelo menos deixar a mensagem. Isso aí já é uma tarefa para você, Joe. Está anotando aí, Joe? Na verdade, eu ia perguntar se vai ter reprise dessa nossa aula aí. Porque eu, para anotar, eu sou meio enrolado, né? Então, eu gosto de ir discutando mais vezes. Entendi. Não, mas é... Não, mas é... Anota aí, para você não esquecer. Instalar o WhatsApp Business. Só isso. Instalar o WhatsApp Business. Você pode fazer isso agora aí, ó. Cadê o seu celular? Aí, abre aí. Abre no seu celular, vai na loja de aplicativos e já abaixa aí o WhatsApp Business. Já faz isso aí. Está anotado aqui. Beleza. E... Aí, Bruna? Você fica à vontade aí, Bruna. Eu vou descer na conversa aqui. Ele faz o Carvalho WhatsApp, né? Isso. Esse grupo aqui, todo mundo está fazendo o Carvalho WhatsApp. Ah, eu gosto sempre de perguntar de que cidade a pessoa é, também, para mim, saber o resultado, né? Da onde que está dando certo. Então, ali, quando ele pergunta qual o nome, eu sempre pergunto qual o seu nome e a cidade, para mim ter essa base, né? Porque, às vezes, lá no Facebook, marca nas métricas tantos lá de tal cidade, mas nem todos chegam. Então, eu gosto sempre de saber. É, eu também, né? Coloco ali que eu sou orientadora pedagógica do portal, mas consultor de negócio também é legal. Deixa eu... Alguém vai ter que ir rolando mais para baixo para mim ver. Eu rolo. Tá, vou botar o botão. Tá bom aqui? Você não manda áudio? É o que eu estava falando para o Bruno. Como eu estou ainda aprendendo, na hora de conversar, eu dou umas engasgadas. É normal. Se eu escutar hoje os meus atendimentos que eu fiz no início, não é legal, porque dá uma travada, dá um nervoso que a gente não sabe o que responder, mas eu acho importante para você melhorar. Nem que você mande os primeiros áudios para alguém que você conheça ou mande para alguém e daí já pague. Não para cliente, né? Alguém que você conheça só para você ir desenvolvendo, mas eu acho legal. Eu gosto de mandar áudio. Deu para... Você pode voltar um pouquinho para cima? De onde você começa a passar as informações. Para isso, é um momento... Eu vou... Pessoal, podem ir conversando. Bruna, pode ir comandando aí com o Sidney, já já eu volto, tá bom? Tá. Só estou lendo aqui rapidinho, tá? Não, tranquilo. Então, eu vou passar para você mais ou menos o que eu uso, que para mim funciona e talvez dá para você testar aí também. Então, ali no começo, você já começou passando o que o curso vai ensinar. Então, você já focou ali em passar, né? Que é do básico ao avançado, que tem o certificado que é reconhecido. O que ela vai aprendendo no curso, né? Ali, rotinas de trabalho de um profissional. que ela pode enriquecer o currículo, tá ok, você vai aprendendo esse curso. O que precisa para ter uma coisa... Então, assim, eu gosto de começar o atendimento falando assim, né? Então, o curso que você escolheu é uma excelente escolha, é uma área que sempre está contratando, é uma área que oferece bastante oportunidade no mercado de trabalho e com certeza essa qualificação profissional que você está buscando vai te ajudar muito. Você, além de enriquecer o currículo, de ficar com o currículo mais atualizado, também vão aumentar as chances de você conseguir um trabalho na área. Então, sempre o primeiro áudio que eu mando é falando sobre isso, né? Então, se você não gosta de mandar áudio, você pode tentar mandar escrito ou alguma coisa assim. Falando um pouquinho, né? Da importância da qualificação profissional. Aí também eu já comento nesse momento que o curso é online, porque senão eu passo todas as informações e lá no final eu vou falar que o curso é online e a pessoa vai falar achei que era presencial, não vou querer. Então, eu já busco falar no primeiro áudio que o curso é um curso online, que ela pode acessar o curso da casa dela mesmo, que ela pode acessar pelo computador ou pelo aplicativo no celular, basta ela ter o acesso à internet. Então, isso eu acho muito importante passar já no comecinho da conversa, porque aí se ela já entender e aí se ela ir continuando respondendo, é sinal que ela não se importa de ter um curso online, ela vai querer fazer da mesma forma. Aí se for uma pessoa que não quer fazer online, que quer somente presencial, ela já vai te falar ali na hora, tá? Aí tem alguns argumentos que você pode usar também quando a pessoa pergunta se, fala que só quer curso presencial. Depois disso, eu acho legal você focar ali, né, de contar um pouquinho como que ela vai, o que ela vai aprender no curso, né, passar um resumo, falar do certificado ser importante. Essa parte, eu acho que, eu acho que assim, você falou as coisas certas, só que eu só mudaria a ordem mesmo. Deixa eu ver mais pra baixo. Ali você comenta, né, do... O que o Bruno tinha até comentado com ele. Então, pelo que você falou, primeiro, você, né, se identifica, você toca nas dores do cliente, né, ou seja, se ele está procurando um curso desse, é porque ele tem aquelas dores, né, então você conhece o curso, reforça as dores, você dá valor ao curso, né, reforça a importância do curso pra ele, pra resolver aquilo, e depois você fala de bônus, de garantia, de certificado, enfim. Então, realmente tem toda uma sequência pra fazer, que dá mais interação, né, do aluno e mais, até mais curiosidade, né, então, tipo, reforça pra ele a importância, a falta que esse curso tá fazendo pra ele, cada vez ele vai querendo saber mais daqui, Interessante. E também, assim, ó, eu falo, daí depois disso, eu falo um pouquinho do curso, né, que o curso é em videoaula, que ele pode acessar o curso a qualquer momento, fala do certificado ser reconhecido, aí depois eu vou falar do acesso ao ser vitalício, e depois eu vou falar pra ele que nós temos lá duas opções de plano, e que eu vou passar um resumo pra ele. Então, eu só passo a página de vendas, eu vi ali que ele falou pra pessoa que mais informações ela vai encontrar na página de vendas, né, eu prefiro eu falar tudo, porque às vezes a gente passa a página de vendas, tem pessoas tão simples que entram e ficam perdidas, não sabem, ou acabam indo só até o primeiro plano, não verem que tem mais um plano abaixo, então, eu sempre passo um resumo com todo o conteúdo programático, tudo isso tem na página de vendas de cada curso, então eu já deixo, eu abro um documento no Word, e deixo as principais dúvidas lá, deixo lá todo um resumo de cada curso, e aí eu só copio e colo na hora do atendimento, isso facilita muito, então, eu deixo um resumo, coloco lá a diferença do plano básico, do plano completo, mando o valor de cada um, aí mando a página de vendas, e ainda mando um áudio explicando, olha, o plano básico inclui isso e isso, o completo inclui isso e isso, sabe? então, sempre explico assim, no detalhe, aí a pessoa, se se interessar, vai fazer alguma pergunta, vai perguntar da duração, como que ela se inscreve, aí que a gente vai para a parte lá da inscrição, aí normalmente eu passo a página do checkout, daí para a pessoa concluir lá a matrícula, a inscrição, que ali você colocou, se precisar ajuda para realizar, né, é para, deixa eu ver que tem uma coisa aqui na frente, se precisar ajuda de como realizar a inscrição, estou aqui para ajudar, então, é legal colocar, e depois também, se a pessoa não falar mais nada, no outro dia, qualquer coisa, você já manda uma mensagem falando da escassez de vagas para ela, falando que a gente, que está com um número pequeno, que já vai encerrar as inscrições, que você, aí você pode oferecer para ela para passar o link lá do checkout, ou você pode usar a estratégia daí nessa parte de passar um desconto, né, alguma coisa, mas sempre dá para você retornar, não sei se você tem o costume de retornar para a pessoa depois. É, como é a primeira vez, assim, a gente vai pegando um jeito, né, essa foi uma moça, e depois teve uma outra também, que eu também passei mais ou menos esse script que você está vendo aí, conversando, passando os benefícios, falando sobre o curso, eu como não tinha muita, não tem muita base de onde pegar todas as informações, eu fui na página de vendas, vi a página de vendas e peguei os itens principais, é claro que eu preenchi essa escrita com um diálogo, né, não você pegar o que está, printar na tela e jogar já no zap, porque daí fica uma coisa muito robótica, né, então, eu procurei fazer, como eu falei, me virar nos 30 aí, para não deixar a pessoa, quer dizer, no vácuo, né, como ele disse, a gente mesmo cria o vácuo para a pessoa aí e acaba desistindo, né. No começo é um pouco mais difícil, você se sente um pouco mais perdido, porque você não sabe a ordem que você fala, o que você tem que falar depois, é normal, tipo, é bem normal, com o tempo você vai desenvolvendo, você vai entendendo um pouquinho mais como funciona cada curso, o que você vai falar em cada momento, então, é só você ir aos poucos se soltando e treinando e testando novas formas de abordagem, que você vai encontrar uma que você se sinta bem em falar, talvez até depois, mais tarde, você consiga mandar um áudio, que aí você se sente mais seguro também no que você está falando, né, e assim, eu acho legal a parte do áudio, se você conseguir treinar, porque passa também uma certa segurança para a pessoa, sabe, ela vê que ela está falando com uma pessoa ali, que você está ali disposto também para ajudar. É que nem você apontou aí a ordem e as sequências dos textos, isso é muito importante, eu, ao longo desse tempo, tento entender um pouquinho da parte desse copyright da vida, e a gente, tendo que nem os pontos que você abordou, é muito interessante, é que nem agora a gente está fazendo isso aí, pena que não dá, eu não sou tão rápido para escrever e a gente memoriza tudo, mas você acaba tendo um script, uma sequência por escrito que você tem que alinhar o seu pensamento, isso é muito interessante. Agora, quando o Bruno editar e colocar essa aula para a gente voltar a assistir, é claro que eu vou focar nesses termos que você abordou aí agora há pouco, né? Eu vou procurar até escrever, eu vou escrever, a gente vai escutando e vai escrevendo. Alguns anos atrás eu escutava áudios, eu participei de muitas coisas na vida, e eu ficava escutando e escrevendo, escutando e escrevendo, cheguei uma vez a fazer um texto para fazer uma apresentação, não é o meu forte fazer a apresentação, mas eu tive que me virar nos 30 na época. Mas é que assim, quanto mais você ir, se você escrever e memorizando, é bom que depois quando você ver, você já está falando aquilo automaticamente, entende? A página de venda, vocês deixam, deixam ela sempre aberta, então a primeira mensagem do cliente sempre vai ser do curso, né? Então já abre a página de venda, aquela sequência ali da página de venda, se vocês forem observar, é a sequência que a Bruna usa. Certo. Porque tem uma ordem, Então quando o Bruno, por exemplo, ele faz as páginas de venda, e não só o Bruno, mas todas as páginas de venda, ela segue uma ordem para você conseguir convencer o cliente. A mesma coisa são os vídeos de venda, né? Então, assim, aquele vídeo primeiro, o objetivo dele lá é de convencer a pessoa, né? Sobre aquele curso específico. Então ele segue um script de criação daquele vídeo. Então se a pessoa não ficar convencida lá, aí tem os textos da página de venda para convencer a pessoa. E segue a mesma ordem, entendeu? Para criar e aguçar, para aguçar o cliente a chegar na compra. Então, por exemplo, nenhuma página de venda, você vai ver o valor, né? do curso logo de início, você vai ver o valor lá no final. Por quê? A pessoa precisa de ver o conteúdo, ver o benefício que isso vai trazer para ela para depois entrar no preço. Assim como depoimentos, então tudo tem uma ordem para ser seguido, entendeu? Então depois que você entende isso, aí já fica mais fácil. Tá certo. Acho que para começar, dá para seguir o padrão da página de venda. Então você pode olhar todas as páginas do Jovem Empreendedor, você vai ver que tem um padrão, tem uma ordem de depoimento, tem uma ordem de garantia, tem uma ordem do preço, tem uma ordem falando por que o curso é para ela, os benefícios que vai trazer para ela, não é indicado para ela em quais pontos. Isso aí no caso, conforme a gente vai desenvolvendo o diálogo, se perceber que a pessoa tem interesse, a gente pode ir aprofundando, se perceber que ela só está perguntando, se especulando, aí você já vai fazendo como o Bruno falou, fazendo algumas perguntas e vendo se ela tem interesse ou não em prosseguir. Isso aí é com relação ao dia a dia mesmo que a gente vai aprendendo, mas tá bom, gostoso ver essa interação no grupo e principalmente essas dicas da Bruna. Obrigado. É isso aí. Voltei, gente. Acabei de receber a notícia não muito legal, meu pai tá com Covid. Meu Deus do céu. Mora lá em Goiás. Eu moro, tô morando aqui no Espírito Santo, né? Eles viveram aqui umas três semanas atrás, mas não pegou aqui não, pegou lá em Goiás mesmo. Lá na cidade deles. Mas meu pai aparentemente tá bem, ele não tá com... não tá tendo a... os sintomas fortes não, tá legal. Mas tá com a minha mãe lá, né? Aí tá tomando soro, tá... Mas não tá internado no hospital não, tá em casa. Ele já tomou as duas doses da vacina? Tomou a primeira. Ele já tinha tomado a primeira. Veio pra cá, já tinha tomado a primeira, acho que ele ia tomar a segunda, já no final desse mês. E... Meu pai e minha mãe tomaram a vacina. E mesmo assim pegaram. Né? Então, gente, não brinca, né? É... Aí é um dos... É um dos motivos da gente agradecer a Deus que a gente pode trabalhar em casa, esse trabalho permite isso, né? E a gente não tem esse risco grande de ter que ir lá fora trabalhar. Então, cuidem mesmo, porque o bicho não é brincadeira, né? Você perdeu um parente, um amigo aí, perdeu um ente querido, não, não deve ser bom. Mas, beleza, eles estão bem. Agora... A Bruna... Bruna! Muito obrigado, viu? Por você ter... Parado a Bruna, parar um pouquinho, né? Ou seja, compartilhar o tempo dela que ela faz pra fazer as suas vendas e tá aqui com a gente. Isso aqui não tem preço, né, gente? Não tem preço, não tem preço. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a chance é agora, pra Bruna, sobre atendimento. Odel, pra pegar as dicas aí. Os insights dela foi muito bacana. Sim, quem falou também? Beleza, João. Fala, Vitor. No caso, se o pessoal quiser, eu posso estar compartilhando aqui um pouco numa conversa que eu tive ontem e... Eu acho que 90%, 95% da conversa foi só hoje, entendeu? E, no caso, eu consegui converter ela bem, ela virou o boleto, só que ela ainda não pagou, foi ontem, acho, umas 10h30. Se o pessoal quiser, eu posso estar mostrando um pouco pra eles terem um pouco de ideia e até mesmo a Bruna, se puder dar uma olhadinha. Beleza, compartilhei pra gente pegar alguns e a gente conversar um pouquinho. Como o boleto foi gerado depois das 10, a compensação é hoje, aí só cairia amanhã. Depois das 5 horas, o boleto paga depois das 5, depois do expediente bancário, só compensa no outro dia. Geralmente. Tá compartilhando aí. Eu tenho cliente, Bruno, que pagou o boleto 10 horas da noite ontem e já foi liberado um hoje. Pois é, eu acho, dependendo do banco, que às vezes a pessoa paga pelo aplicativo do banco dela e tem uns bancos que é bom, né? O Inter é muito bom. O Inter, eu acho que pode ser pra pagar de madrugada que eles dão um jeito de compensar na hora, mas tem alguns. Caixa? Vai pagar na caixa, pra você ver. Muito bem. Um momentinho aqui. Eu vou desligar uma panela aqui. Vai lá. Que tá no fogo. Vai lá, vai lá. Tá mostrando aí pra você, Bruno? Tá, tá mostrando. Pronto. Aí, no caso, ela me perguntou aqui. Eu não tava utilizando essa abordagem aqui. No caso, eu peguei do Sidney ontem pra testar pra ver se tava dando certo. Pronto. Pra mim. Aí, eu utilizei, no caso, essa apresentação aqui. Aí, esse áudio aqui foi explicando, explicando mais sobre o portal. e falando que era uma oportunidade que a gente tava oferecendo pra cidade dela, certo? Eu perguntei se ela tinha interesse em participar desse programa. Ela falou que sim. Esses dois áudios aqui foi explicando sobre a questão, informando que era uma... que o curso era pago, certo? Mas pagava apenas uma taxa de inscrição. Perguntei se ela tinha interesse em algum outro curso. Eu falei que ela tinha escolhido o curso de RH e se ela tinha interesse em fazer outro curso. Ela falou que tem. Aí, pediu pra ver os outros cursos que tinha. Mandei o link aqui pra ela da página lá com todos os cursos. Ela falou que queria realmente só RH. é que eu expliquei um pouco sobre o curso e perguntei se ela tinha algum curso de informática. Aí, ela falou que não, mas conhecia bem. Aí, eu expliquei pra ela que mais informações do curso e falei da diferença do plano básico e do plano completo, justamente pra frisar que o plano completo tinha o curso de informática. Se ela quiser, se ela poderia fazer o curso de informática já. e ela respondeu aqui no caso. Eu perguntei se ela tava entendendo tudo direitinho, se ela tinha alguma dúvida. Ela falou que não tinha dúvida. Aí, aqui nesse caso aqui, eu parti pra parte de explicar como era o processo de inscrição, que ela acessaria o link que eu ia mandar pra ela. Que é um processo bem simples, eu não ia colocar o nome dela, colocar o e-mail dela. Perguntei se ela tinha e-mail, porque se ela não tivesse, eu poderia ajudar ela pra criar um e-mail. Ela falou que tinha. Aí, no caso aí, esses três áudios aqui é só explicando na questão do preço. O primeiro áudio é explicando aqui, ancorando o preço. No caso, eu falei pra ela que muitos cursos hoje, se ela for fazer um curso como esse presencialmente, ela vai estar pagando mensalidades em torno de R$ 90,00 a R$ 150,00. Que no final disso tudo, ela paga um pelo próximo a R$ 12.000,00. Aí, expliquei os dois valores do plano, que a gente tá oferecendo o plano básico e o plano completo. No caso aqui, eu explico a taxa de inscrição para os dois planos. E perguntei se era acessível pra ela. Ela falou que sim. Aí, perguntei, e aqui eu expliquei que o procedimento era feito no cartão e no boleto da inscrição. Aí, perguntei pra ela qual parte pra ela ficar melhor se era no cartão ou no boleto. Aí, no caso, ela respondeu aqui. Aí, aqui, já expliquei como era, mas, hein, repulsei ainda mais como era o processo da inscrição e já passei pra ela o link de inscrição. Aí, disse pra ela que quando ela finalizasse aqui a inscrição, ela me passasse um OK, que eu ia ajudar ela. Perguntei, no caso, ela me respondeu. Aí, perguntei se ela queria a segunda via do boleto. então, eu já mandei pra ela aqui. Aí, foi basicamente isso. Legal. É, um atendimento bem bacana. E é bom também que a pessoa, tipo, interagiu, né? E foi respondendo também. Ah, exatamente. Os atendimentos eu tô fazendo nessa linha. Explico um pouco mais, pergunto se tem alguma dúvida. E, quando eu vejo que realmente não tem nenhuma dúvida, eu já parto pra parte de explicar sobre os valores do curso. E aí, você mandou ali, né, um print da diferença dos dois planos. Dá pra fazer assim. Eu tenho anotado também, mas dá pra fazer assim também. Porque aí, ela vê a diferença dos dois, né, o que que ela tem, se ela escolheu um ou outro. Então, ficou bem explicadinho aí tudo, eu acho. Exatamente. Às vezes, o atendimento precisa ser demorado, né? Dependendo se a interagem é linda. É, porque aqui, no caso, ela falou comigo que era 10h12, aí, a gente queria finalizar, já era o quê? 10h47, no caso, que até demorou um pouquinho pra responder. É, eu mando, assim, bastante áudio, mas é, normalmente é 3 ou 4 áudios. E já com todas as informações, aí depois, se a pessoa quiser mais alguma informação, alguma dúvida, eu continuo respondendo, né? Mas aí ficou bastante longo, mas a cliente foi interagindo, né? Não sei se você vai conseguir fazer assim com todo mundo, porque quando vem bastante... É, fica bem complicado, fica muito mutuado. Você tem que já ter mais ou menos algo preparado, né, Bruna? Tipo... Uma sequência bem certinha, né? Que daí você acaba depois com o tempo até sendo automático, você já sabe o que você vai falar ali, né, na ordem, as coisas mais importantes. É que, assim, você vai ver também que tem coisas que com o tempo você vai diminuindo. Você achava que era importante agora, depois você já vai ver que não é tão importante, aí você vai focando só nos principais. Exatamente. Aí depois, depois que você tem aquele padrão de atendimento e a pessoa ali vai fazendo perguntas, aí sim, você vai adaptando de acordo com as objeções, né? E ela tem objeção tal, você vai e usa a ferramenta pra atacar aquela objeção, né? E assim por diante. Show demais. Gente, deu meu dia, hora de almoçar, né? Bruna, mais uma vez, obrigado, tá? Alguém quer fazer a última pergunta aí pra Bruna? É agora, agora é a chance. Bruna, um curso de atendimento hoje bom não tem, hein, Bruna? Acho que depois a gente tem que ver aí um curso de atendimento pra vender. Vai ser muito bom. É isso aí, gente. Bruna, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos. Já, já eu subi essa aula e vai estar disponível pra todo mundo, tá bom? Um abração, gente. Tá bom, então. Tchau. Tchau.